Eu sempre digo que qualidade de vida não está só no exercício físico. Qualidade de vida está em a gente acordar, abrir os olhos e saber que Deus nos fez acordar. Então, assim, antes de tudo, ter bom humor. Antes de tudo, falar, bom dia, Senhor, eu acordei e me prepare para uma nova jornada. Então, para vocês, bom dia e vamos lá, galera, vamos aquecer e vamos fazer esse evento maravilhoso. Não, Jérgio, só um Jérgio. Vamos, eu quero descer, bora, vai tirar a mão da cabeça. Bora, 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 bora. Pessoal, agora sim, a galera, nós vamos descer, vamos puxar, ali em Diara, a professora da Warner vai começar o alongamento e depois a gente começa o nosso aquecimento, tá certo? Vamos, vamos. Bora lá, galera! All we had was just one song, two lovers strolling in the park, but like they say, the world keeps turning. As the leaves were falling, we should fall apart. Now I'm waiting, following time, to build my castle out of us. And deep inside this massive building, there's a crystal in the dark, baby, for all my love. Don't you think now. Don't you know that it's true. I'm living to love you. So baby, don't leave a crowd If you feel with me Trust your heart and do what I do Cause I'm living to love you I'm living to love you When you're gone, I'm living to love you Cause you're the main name in my heart So tell me why I feel this Nice I'm living to love you I'm living to love you I'm living to love you Now, my life I'm living to love you I'm living to love you So baby, don't leave a crowd I'm living to love you If you feel with me Trust your heart and do what I do Nice job, I'm living to love you Okay For the front, over For the front, over For the front, the back Okay, now we're going to go to the front, okay? Okay Obrigado.